Olá, como está? Olá, como está? O que é isso? Amém. 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 Coupil dije que es de frente a la la. e aqui vou mostrar um pouco aqui meu pai aqui minha mãe aqui vamos lá vamos lá aqui aqui é muito gostoso por isso que aqui é o pessoal esse momento é perto de hoje e o dia é muito bonito e eu tenho mais Eu gostaria de viver aqui no dia em dia. Aqui tem uma vista muito bonita. Eu vou levar vocês no dia. Eu vou levar vocês no dia. Eu vou fazer um bambuco para vocês. Essa é uma bambuco. Essa é uma bambuco. E os pais são pequenos. E uma bambuco também. é uma minha roupa em todos os lugares são dois filhos de velho são pequenos e pequenos são pequenos e pequenos e crianças Aqui existem pessoas muitas mesmas e aquiờom Еdeel, esses são pequeno волos managed! Acho que você namorado com essa vida. Como os dentes! Muitos são as bombas e papers, precisam saber! E uma chapa還是 uma coisa que está no valha! Essa é a safra! Eu não sei de que eles são todos os seus cairos. Ele parece um pouco de todos os cairos de camada. Ele vê que ele está comendo para a vida. Eu me amei e me amei com medo de mim. Ele está com medo de cuidar e ficar com medo do pegue. é isso aqui em casa não está chegando então é isso aqui em casa aqui em casa Eu soube aqui com eles. Eu acho que eles estão vivendo aqui. Eu acredito que eles estão vivendo aqui. Eu estou me perguntando como eles estão aqui. Eu sou uma filha. Eu não sei o que eu conheço. Eu não sei. Eu não sei. Quem é? Ele é a filha. Ele é o filha. Ele é meu filho. Ele é o filho. Ele é, o filho? O que é isso? 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 Agora vamos ao seu quarto de casa. Olha aqui, pequenos pequenos. Quanto tempo há o quê? Não sei. Meu pai é minha pequena. O nome é Ousman. Ousman. Vamos ao seu quarto de casa. Vamos ao seu quarto de casa. O nome é meu pai. Éman. É isso também minha mãe. É isso? O que é o quarto de casa? Eu vou dar uma noite para o seu quarto. Eu vou dar uma olhada em cima. Eu vou dar uma olhada para você. Eu vou dar uma olhada para você. Agora eu vou dar uma olhada para o outro. Eu vou dar uma olhada para o outro. Eu vou dar uma olhada para o outro. Eu vou dar uma olhada para você. Eu vou dar uma olhada para você. Eu vou dar uma olhada para você. O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso. Eu não sei muito bem. Eu acho que é isso. isso é um rosado é um pudeiro, aqui é um guilaça que seria? isso era o que é esse? agora a ver o que é esse guilaça? é um guilaça não é muito grande o chai é uma vez que o chai está sendo fechada e a gente mantida para não ter o chai que eu estou fazendo aqui está um chai aqui está um chai o chai este é o chai este é um 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 chai o 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